Especial Tudo é Jazz está de volta com o piano requintado de Aaron Goldberg. Aaron também participa do trio OAM, nome feito pelas iniciais de Omer Avital, Aaron Goldberg e Mark Catalan. E ainda se dedica a workshops, cursos e palestras mundo afora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e você é como um veículo para transmitir essas notas a um público através do som. Quando você está improvindo, você está espontaneamente comprando as músicas. Então você é o compositor e o instrumentista que está transmitindo sua composição espontaneosa para o público. Então, na certa forma, é uma expressão pura do seu coração e do seu mente, do que apenas ler as notas na página. Como você faz isso? Bem, isso é um grande mistério e leva um tempo para aprender. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música